Senhor, em Ti encontro a paz Em Teu amor meu coração repousa Tua graça é meu abrigo Em meio às tempestades Tu és meu amigo Glória a Ti, ó Deus de amor Teu nome é santo, digno de louvor Toda a terra se curva a Ti Teu poder e graça não tem fim Teu perdão renova a minha alma Tua luz dissipa toda sombra Camino contigo, não estou só Em Tua presença sou renovado Glória a Ti, ó Deus de amor Teu nome é santo, digno de louvor Toda a terra se curva a Ti Teu poder e graça não tem fim Em cada amanhecer vou Te louvar Teu amor é o ar que respiro Em cada passo sei que estás Meu Salvador, meu rei Meu rei, meu abrigo Glória a Ti, ó Deus de amor Teu nome é santo, digno de louvor Toda a terra se curva a Ti Teu poder e graça não tem fim Glória a Ti, ó Deus de amor Teu nome é santo, digno de louvor Toda a terra se curva a Ti Toda a terra se curva a Ti Teu poder e graça não tem fim Teu poder e graça não tem fim Glória a Ti, ó Deus sem fim Glória a Ti, ó Deus de amor Glória a Ti, ó Deus de amor Glória a Ti, ó Deus de amor